Salve galera, programa Revista 53, hoje a gente vai falar de música, do espetáculo Alô, alô, Elis Regina com ela, Glau Barros, fica ligado. Música Eu canto desde os anos 90, iniciei cantando numa banda de rock, convidada por um amigo E desde lá então venho trabalhando com música nos anos 90 e em 2000 eu entro também para o teatro Então aliei a música com o teatro e venho trazendo essas duas áreas da cultura, da arte, juntas Mas comecei cantando, hoje estou mais cantando do que atuando Me conta um pouco do espetáculo então Bom, o Alô, alô, Elis Regina é uma homenagem a nossa grande, uma das maiores cantoras do Brasil E a gente faz aqui, traz um repertório diverso, algumas canções bem conhecidas Mas também outras lá do B, não tão conhecidas E é muito difícil montar um repertório de uma hora e pouco com canções interpretadas pela Elis Regina Diante de toda a obra dela que é grandiosa e a gente tem vontade de cantar tudo E é uma homenagem, aqui não se tem a pretensão de ou imitar ou fazer algo que ela fazia Porque ela era única, a gente faz aqui uma homenagem Porque as cantoras da minha geração, acredito, cresceram ouvindo Elis Regina E ela era uma mulher forte, posicionada Estão aí as entrevistas dela que provam isso Então, para a gente, uma representatividade muito forte Não só na música, como em toda a questão da mulher, do feminino Eu quero brincar no teu corpo Feito bailarina Que logo te alucina Salta E te domina Quando a noite vem E nos músculos exaustos do teu braço Reboza, trouxa, murcha, farta, morta de cansaço Eu quero pensar Feito cruz Nas tuas costas Que te retalem postas Mas no fundo gostas Quando a noite vem É uma grande responsabilidade, né? Muita responsabilidade Bastante Mas eu estou muito tranquila Porque eu tenho um time de músicos Que deixa a gente nas nuvens São pessoas que conviveram na época Que tocaram e surgiram na época da Elis Regina Então, conhecem muito o repertório Tenho o maestro Marco Farias E o Farney Alves no violão Fernandes Neto no baixo E o César Alde Que era do antigo Raiz de Pedra Um grupo instrumental Que ficou muito... Boa parte do tempo na Alemanha E esse é o meu casting É forte Alguma música que te toca mais? Ah, são muitas Mas tem uma do Badem Pau Que é Tempo Feliz Que também foi interpretado Pela Elisete Cardoso Outra grande cantora É uma delas E é bem pouco conhecida Mas tem também O mestre Sala dos Mares Que fala do João Cândido É o marinheiro João Cândido Negro Que liderou uma grande revolta Uma grande revolta No Nordeste do nosso país E é uma homenagem do João Bosco A esse homem negro Que a história não esqueceu Mas pouco é contado da história dele Até aqui no Rio Grande do Sul De onde ele era Então é uma música que me toca bastante O mestre Sala dos Mares É a primeira vez que você está em Montenegro? Pois não Então eu já vim outras vezes Inclusive um amigo meu Se formou aqui na UERGS O Gil Colares E eu fiz um trabalho com ele De conclusão Na cadeira de direção E a gente Então eu encenei aqui E quando eu era adolescente Eu sou de Gravataí Que é a região metropolitana De Porto Alegre Quando eu era adolescente Eu tinha duas amigas Que eram aqui de Montenegro E os pais moravam em Gravataí E em alguns finais de semana Eles vinham pra cá seguidamente E eu vinha em algumas vezes Então eu frequentei o clube aqui Até me lembro que vi Num show dos cascaveletes Há muito tempo Então eu curto muito Tem algumas pessoas que eu conheço daqui Procurei avisar essas pessoas Que eu ia estar aqui Pra ver se eu reencontro Alguns deles Agora fazendo parte Da programação de 45 anos Da Fundarte O que é muito bacana Muito bacana Eu fiquei super feliz com o convite Porque está participando Desta comemoração De uma entidade De uma instituição Tão importante Para o nosso estado Que visa a cultura A arte Então pra nós Assim está sendo Um grande prazer Estamos muito felizes E quero agradecer muito O convite de estar aqui Nesta noite O mundo gosta Quando a noite vem Eu quero ser a cicatriz E sonho